Tráfico de beats Outra dose vai pra dentro, se liga na adrenalina Sou a inveja dos playboy e o desejo das menina Tem quem fala muito bem, mas também quem fala mal Invejoso mente bem, seu grupinho paga pau Eu tenho alguns defeitos, mil e uma qualidades Adivinha qual dos dois vai ser falado na cidade Quando o pré-treino bate, nós esquece do mundão Sobe a mil na avenida pra fazer musculação Centrado no meu shape, egoísmo ou amor Se me amo, sou sujeito mais feliz nesse calor É verão, o shape brilha lá na praia ou na pista Tô riscando outro nome que peguei e saiu da lista Ficar em casa escondida é ilusório Tô igual a Ronaldinho nos rolê aleatório O objetivo agora é meu, não espero de você Nem ajuda, nem torcida não adianta vir me ver Agora eu sou assim, agora cê perdeu Pois quem manda nesse game, agora sou eu Se batam no rolê, tô shapeado cheio de marra Espera um pouco, vou pra praça pra fazer algumas barras Quando a dor interna, a ferida não cicatriza E o monstro que eu criei é difícil de controlar Na minha mente tem resquícios que o tempo não ameniza Mataram o meu melhor lado que tinha um brilho no olhar Mas aqui na escuridão, às vezes eu vejo o sol brilhar E nos dedos de uma mão eu conto quem tá pra somar Na minha mente eu armazeno as dores que o coração sofre Aquela dor que machuca é a mesma dor que me move E mesmo que o mundo rode as pessoas não mudarão A cada palavra dita é uma flecha no coração Sentimentalismo nos torna irracionais Eu cortei todos os laços e não vou voltar atrás Remundão rodou, rodou, mudão, rodou Remundão rodou, rodou, mudão, rodou Nem tudo que vai volta eu sou exceção A regra é sozinho e sem distrações Desfocado só na minha meta A saudade é a fraqueza em forma de sentimento Pois saudade eu só sinto do que mataram aqui dentro Moldado nos ferros, forjado sem ligação E o amor é desprezível quando o shape é atração Mais caro, touro fino, longe de bijuteria Mas se fosse no passado, nenhum beijo eu teria O cartão de visita é o shape fora do padrão Elas querem um superman, o resto é ilusão E o meu coração tá no naipe iceberg Mano, eu não tô no Tinder mas ela quer dar um match O pump veio firme e empedrado o peitoral Quem destaca no rolê, quem bugou no carnaval Quem pegou perdeu as conta, quem deu fora é escrota Nessas horas só chiclete, outro rosa fecha a porta Shape atrai poder, ninguém pode discutir Poder atrai amigos e mulher pra tu curtir Se quando era magro o apelido não faltava Quando o mundo girou, não deixei de meter marra Moldão rodou, rodou, mundão rodou Moldão rodou, rodou, mundão rodou Ajoelha e não reza, até estou lá em cima Me perdoa mas ter pena com maromba não combina Quem tem pena é galinha, tira a roupa patricinha Sobe e desce no brilhante, viciada em farinha Tô fora dessas drogas, minha vibe é diferente Depois que o mundo roda, difícil fica decente É treino, é foco, mas vivo também Se você não curte isso, não atrapalhe, amém! Tchau! 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 Tchau!